Olá pessoal, estou aqui no aplicativo da Coinbase e hoje vou estar apresentando alguns recursos e dando uma explicada para vocês, algumas dúvidas que o pessoal tem se vocês tem um problema específico, vocês podem estar comentando, se der certo eu faço um vídeo descomplicando esse seu problema ou você pode estar pesquisando o vídeo específico no Youtube então, na parte da verificação de identidade, você precisa para isso aqui limites e recursos aqui como vocês podem ver, no momento já tem um nível mais elevado que é enviar a criptomoeda, receber a criptomoeda e negociar a moeda digital então, quando você verifica, você vai desbloquear só negociar a moeda digital como é que é isso? por exemplo, você tem satoshi de bitcoin, aí você quer converter para outra criptomoeda você vai precisar verificar sua identidade, está entendendo? agora, você não precisa verificar sua identidade só se for para receber e enviar já é desbloqueado, isso aqui na hora que você cria sua conta, bota seu e-mail verifica o número do seu telefone você já pode enviar e receber aí, já sabe, para negociar, precisa verificar a verificação é só uma vez, pode ter gente, sei lá, que pensa que é para verificar todas as vezes que for negociar mas não, certo? agora, no momento de enviar para outra carteira e tal você vai precisar verificar seu número de telefone, sempre que for enviar aí, aqui ó, moeda nativa aqui é a sua moeda, no caso, a minha é o real brasileiro como é, comprar bitcoin ou qualquer criptomoeda ainda não foi liberado aqui para quem é brasileiro, certo? a coinbase é dos Estados Unidos e só para alguns países e regiões aí que está liberada a compra no Brasil ainda não está liberada, ok? aí ó, eu fiz o vídeo sobre os jogos e aqui ó, que eu recebi eu postei até na comunidade o print, está aqui ó, no print estava R$ 5,03 aí o bitcoin baixou, aí ficou R$ 4,94, tá aqui ó olha aí, no momento que eu recebi estava R$ 189 mil a moeda, agora está, deixa eu ver aqui R$ 186, por isso está R$ 4 e pouco enfim, é para pegar o endereço da sua carteira, você só precisa vir aqui ó é qualquer carteira, ok? você vem aqui, clica em carteira e aqui ó, nesse QR Code aí você pode estar escaneando o seu QR Code ou então está aqui ó, o endereço para você copiar e colocar na hora, no momento de enviar certo? ah cara, e para enviar, como eu posso estar enviando então, você, vamos usar um exemplo aqui eu tenho, meu saldo está em Filecoin você vem aqui ó aí você clica em carteira pronto, e aqui ó, do lado do QR Code você clica aí ó, coloca o valor que você quer enviar por exemplo, vamos dizer aqui o máximo quero enviar o máximo eu já cliquei em máximo aí você vai ter de inserir o e-mail ou o endereço da carteira se for para, de Coinbase para Coinbase é, você coloca só e-mail e não tem taxas, certo? agora se for para outro endereço tem taxas aí você pode colocar aqui a nota nota é tipo você vai enviar para sua namorada aí para ela comprar alguma coisa aí você coloca aí, sei lá te amo, alguma coisa enfim, é isso aí voltando aqui aqui ó, foi que a garota com quem estou comprometido enviou 5 contos pedindo uma roupa aí de 25 enfim, aqui os destaques como eu já falei no vídeo anterior as criptomoedas aí que mais estão valorizando aí para deixar em destaques aqui ó nesses favoritos você clica aqui espera aí eu vou pegar uma que não está nos meus favoritos por exemplo aqui ó Uniswap aí você clica só na estrelinha aqui ó ficou azul pronto tá vendo? e é isso aí se você tem mais dúvidas comente que eu vou estar explicando a você é para converter a criptomoeda para real você vai estar utilizando o aplicativo Camoney eu vou entrar aqui para você ver como é certo estou aqui na Camoney aí você clica em criar serviços aqui estão todos os serviços olha pagamentos que é o pagamento boleto aí você vai colocar o código de barras banco vencimento e o valor aí tem aqui a recarga de celular transferência de banco esse produto digital não está disponível no momento mas é para tipo gift card pagar Netflix essas coisas aí tem cartão pré-pago e saque em lotérica esse saque em lotérica eu nunca vi disponível mas esse daqui eu vi o saque em lotérica eu não lembro de ter visto disponível aqui ó você vai escolher a moeda tem 5 antes tinha ethereum mas não tem aqui é o bitcoin aqui é litecoin não conheço não conheço aqui okb aí quando você criar o serviço eles vai pedir o valor você por exemplo você escolhe bitcoin aí eles vai dizer você tem que enviar 0,00 não sei quantos satoshes para o endereço eles vão dar o endereço para você estar enviando aí você vai lá na coinbase coloca o endereço o valor enfim tudo isso aí aí quando confirmar aqui eles vai e paga enfim é um processo aí bem louco tá ligado no momento eu não pretendo fazer nenhum vídeo por exemplo pagando um boleto ou quem sabe eu faça enviando para outra carteira coinbase certo enfim mas pagamento transferência para banco eu não pretendo no momento fazer nenhum vídeo sobre então vocês se quiserem saber como é todo o processo vocês podem estar pesquisando no youtube aí que você vai encontrar alguém fazendo e explicando como é o processo certo enfim este foi o vídeo espero que tenham gostado e entendido e qualquer dúvida comentem aí abaixo que eu faço um vídeo em breve explicando se der certo ok é isso tchau 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 tchau